Salve galera, beleza? 14K aqui, hoje a gente tá aqui no Bambu, só tá um pipa e hoje eu vou desafiar esses caras aqui, ó O desafio é o seguinte, quem conseguir colocar o pipa no alto, vai ganhar uma linha de 200 jardas Chilena, pô! Deitado! Deitado? Vai, você consegue? Não, não! Eu consigo! É deita no chão e põe o pipa no alto Dá, dá a pipa aí! É fácil! É fácil! É fácil! É fácil! É fácil! É deitado, o Murilo não tá deitado ali, ó Tem que ficar deitado Ah, para! Vamos ver então Pode ser, escolhe, pode escolher aí Eu quero um pipa Não tem pipa? Eu trouxe uma caixa e quero pra vocês deitar no chão aí Aqui, ó, pode ir aqui? Não, 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 não Ou é pipinha Esse é meu, esse é meu, vou me soltar Ou é pipinha ou é peixinho? Peixinho Peixinho, peixinho Eu não tenho chilena pra todo mundo não Aí vai os grandes primeiro Aqui, ó Linha chilena de 200 jardas Nossa, essa já guarda essa aqui Aí, galera, ó Quem quiser comprar essa linha aí Eu vendo no site da Shopee Primeiro link da descrição aí Pega outro, pega outro Não, não, não tá valendo Só vale depois que eu estiver gravando Olha o pitbull do funk aí E aí, pitbull do funk, você tá bem? Ainda mais eu prefiro o serol Segue deitado Deixa eu ter o seu serolzinha pra não fazer aí Bora continuando aí Os caras que já fez peixinho já podem Onde é pra deitar? Vamos ver um lugar que todo mundo deita Não Aqui, ó Fica com a cabeça na lombada aqui, ó E deita no chão Aqui, ó Fica com a cabeça na lombada aqui, ó E deita pra cá E põe o pipa no alto Vamos ver se é o bichão mesmo Vai Quanto tentativa? Duas Duas tentativas, vai Vai, Guilherminho Já tá conseguindo erguer Opa, o Guilherminho não tá deitado não Não tá deitado não Pode abaixar, Guilherminho Pode abaixar Deitar de novo Tem que ficar deitado, xará Uma tentativa já perdeu, já Pode levar, pode levar, não? Não pode levar Ah, quem tá querendo levar também Aí ia ficar fácil ter eu, Igor, levando Ah, não fui eu que fiz estirante? Quem foi que fez estirante? Vocês não é o bichão do pipa, não sei o que Não Pode enrolar, enrola Senta aí, enrola Senta, enrola Tem que ficar com a cabeça deitada no chão Não, Guilherminho Senta, enrola 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 Aí, agora deita Também Vai, deita Abaixa a cabeça Ah, então Já, Guilherminho Já era Guilherminho Já era Deita Deita Fica deitado com a cabeça Isso, agora vai Coloca o pipa Não dá, mal difícil Tá ligado Mal difícil Dá E o sol está atrapalhando O sol está atrapalhando E é o que, então? Deixa essa aí, da frente Consegue não Banja não Não, mas que aí também no meio da rua não Não, né? Senta aqui, ó Deita aqui, do ladinho Pode ser aqui também, no morrinho Vai, vai, vai Deitou, colocou no alto Ganha a chilena Ah, consegui Ah, moleque Sai fora, Guilhermin Você estava em pé, eu vi Eu vi, Guilhermin Isso, é o maiquinho Caralho, vocês são ruins demais, mano Como é que pode isso? Pode abaixar, Guilhermin Você estava em pé Eu não estava, Guilhermin Não, não é para deitar no meio da rua não, Braia Você está com algo de novo? Pode abaixar Vai, Guilhermin Vai, Guilhermin Vai, Guilhermin Vai, Guilhermin Vai, Guilhermin Espera o... Pode ir, pode ir Eu estou de olho, vai Pode ir Não, não põe no alto Tem que pôr no alto Não põe no alto Ó, para você ver Que eu não vou roubar Dei, fica deitado Fica deitado Mas aqui já está quase no alto já Ó, Guilhermin Ó, Guilhermin Você não pode ficar sentado É deitado mesmo Você já ergue Cadê o maiquinho? Foi? Foi Agora levanta, levanta E vem buscar a sua linha Vem buscar a sua linha Ah, moleque Xena Xena, ganha a Xena Ih, o Brian está conseguindo Não Reconcila Pode ir, pode ir Fica à vontade Então vai, Pitbull do Funk Opa, Brian Neguinho Não é assim não Cabeça encostada no chão Se quiser ficar aqui no morrinho Onde o maiquinho está É melhor É mais fácil Ih, o Brian Agora vai, Brian Agora vai Bora Que ninguém quer mais ganhar Uma linha de 200 jardas Não, troca Dá essa cor aí É bonita Olha Olha a pipa É só a igreja Olha a galera Como é que é essa linha bonita Olha Olha essa aqui, Roberto Azulzinha Queria que focaça Dá essa azul Brilha Não, Guilhermin Você correu Mano, meu Deus do céu, Roberto Pode abaixar Tem que deixar eu filmar Eu não estava filmando Você filmou, né Filmei, filmei Estava filmando a linha Abaixa aí Vai rapidão Você consegue Se você conseguir uma vez Você consegue Vai aí As cabeças abaixaram Vai Espera aí, Pitbull do Funk Espera aí Espera aí, Murilo Lilo Consegui Vai, deita todo mundo Do lado do outro E vai Tentando pôr Ih, tá vendo Como é que você não conseguiu Você é pilantra, Xará Sou pilantra Vou enrolar O Bréia não consegue Com essa lixeirinha aí Dele Bréia, deixa eu ajudar Bréia, deixa eu tentar Enrolar o teco E deixar o teco Para a coisa Eu achei Não pode levar Pega lá Pega um peixinho Olha o Enzo Usando a safadeza Olha o Enzo Olha o Roberto Estou gravando Guilherminho Estou gravando Guilherminho Olha o Enzo Na safadeira Ele deixou o pipa Lá no chão E puxou E ele está Com a cabeça Olha lá Cabeça levantada Não, isso aí não vale não Não vai ganhar não É só se estiver deitado Tem que estar deitado Tem que estar deitado Tem que estar deitado Olha, pode estar deitado E o E o E o carro Cadê? Se quiser chileno tem aí Quer? Não, não tem Pô, Nessa Estava soltando de serói E você entrando na gente Tomando relo Você viria aí Não, sim Mas estava todo mundo de serói Assim que é bom Assim que é bom Você entra em 10 Marquinha aqui Cadê, Gleminho? Eu não consegui Aham, eu vi Cadê? Alemão? Vai tentar, Alemão? Que isso aí? Não, você vai cair lá embaixo Sai fora daí, cara Sai fora daí Só se cai O Gleminho que é gay Rai, ó Rai, Gleminho Vai gay? Será que o Gleminho consegue? Deita no chão, então Não, não pode Assim não pode não Tem que erguer Ó, o Brane aqui tá erguendo O Brane aqui tá erguendo O cara entrando nele Sai da rua aí Sai da rua aí Vou decolar Vou decolar Aí, ó Aproveita que o Gleminho saiu Deita aí Sai daí, bonitinho Vai pra lá Pra mim poder gravar o vídeo Vai pra lá Cadê, Brane? Cadê? Ah, para Olha o Murilo aí Não, não é assim não, Murilo Você já tem que começar deitado Não é sentar Pra depois deitar Os caras querem sentar Agora ele pode deitar sentar Todo mundo coloca no alto Faz assim Sentado Para, você tá sentado Não, não, não É assim não, Murilo É assim não Que nem o Brane aqui, ó Deitado e colocando no alto Ó o Enzo Ó o Enzo conseguindo, ó Ó o Enzo conseguindo Deitado, ó Só descarregar, Enzo, agora Ó o Enzo, ó o Enzo Ó o Enzo, ó o Enzo Vai conseguir Ah, Enzo Caramba, assim louco Não era pra ter deixado o pipa cair Eu não tava vendo Você já é muito ruim Calma, não Subiu, subiu já Ó o Bray, ó o Bray Ó o Bray Tá conseguindo, galera Sai daí, Menor Sai daí, Menor Vai pra lá, pra frente Lá, ó Ó o Bray conseguiu Ó o Bray tá conseguindo, ó Será que o Bray vai conseguir? Será? Será que o Bray vai conseguir? Não Conseguiu nada, lá Calma Calma aí embaixo A carretira, galera Pega lá, Menor É que a carretira desceu Mas aí a cor Ninguém falou nada pra mim Sai do meio da rua aí Passa o carro Vai morrer aí E ele ergue Em pé primeiro E deita Nossa, o Bray negu Até agora não conseguiu, parça Vai morrer, vai morrer Não tô gravando isso não Eu tô gravando os caras aqui Deitados aqui Não, você colocou no alto primeiro Sai fora, tô vendo Não, tem que pôr no alto Não, tem que pôr no alto Não, tem que pôr no alto Eu tenho que vir lá pra cá Não, é você errado Não, eu erguei É por causa da lata que desceu Olha, irmão, olha, irmão É cabeça no chão Pode abaixar aí É cabeça no chão Não é que a cabeça levantada Aí fica fácil, né Aí, ó Igual o Bray neguinho aqui Representando Olha lá, apanhando Mas tá tentando Tá apanhando Tá apanhando Mas tá tentando Aí, ele, irmão Agora tá sentindo firmeza Ó, o Murilo tá roubando O Murilo tá roubando O Murilo tá roubando Acho que o Murilo tá conseguindo agora, hein Aí, galera O Murilo, ó o Murilo Ó o Murilo, ó o Murilo Vamos ver se ele vai Vamos ver Murilo e o Murilo e o Braia Murilo e o Braia Aproveita o vento Aproveita o vento Deu em boleira Deu em boleira Vamos Tem que pôr no alto Tem que pôr no alto Não conseguiu Não conseguiu O Braia tá tentando ainda Marquinha aqui Andando lá Do lado da lajinha lá Ó o Braia O Braia tá quase conseguindo aqui Do morrinho tá mais fácil Acho que vocês Melhor vim pro morrinho Não faz isso não Já tá ruim aqui Oh meu Arruma essa rabiola, galera Não dá pra erguer assim Já foi O Marquinha já cortou um lá Aí Braia Colocou no alto Parabéns Pode levantar, Braia Vim buscar seu chileno Aê Braia Aê Braia Aê Braia Aê galera Falei que o Braia conseguiu Por enquanto só o Marquinha e o Braia Vim Ah, vou esperar o vento O Murilo tá quase O Murilo tá quase Vai pra lá agora Vai pra lá pros caras Arruma, arruma a rabiola Braia, ninguém vai ganhar raia É isso mesmo Ô, o pai é bom Falei de ser O Pipa mesmo Presta atenção Ô Braia Vem daqui, Braia Manda os caras saem daí, pô Vai lá pra trás lá Levanta aí Sai dando porrada Aí que sai Ele vem correndo Esses caras é fogo Ganhei, agora já vou comer Enrolar na minha carretilha E sentar Vamos porrela, vamos porrela Ó, o Murilo tá roubando Vamos, galera Eu já ganhei Vou lá comer, Roberto Rapidinho Lá vai, lá vai Boa sorte Parabéns Se o vesgo estiver lá Fala pra ele descer Subir aí Tá Pra ver se ele é bom mesmo Eu sou bom Mas tá muito difícil Tá Não, ser sincero Tá difícil ou não tá Já cortou lá? Não, mas não tem mais ninguém não Agora tá suave Ó Outro que deixou cair lá embaixo Bora, bora, bora E aí, galera Você consegue fazer isso? Se conseguir Grava um vídeo curto E marca aí Lá no Kawaii No TikTok No Instagram Que eu vou repostar o vídeo Quero ver Braniguinho Põe rabiola Isso aí, Braniguinho Mais rápido Te garanto Se você pôr rabiola Você vai erguer Mano, tá mó ventão Se não tivesse vento Eu até falava Mas tá mó ventão O Murilo tá conseguindo Ele vai e deixa cair Pra vocês que não estão participando Vai soltar a pipa lá de trás Pra não atrapalhar os caras Que estão tentando colocar no outro Ó o vento Ó o vento agora Aproveita O Guilherminho já conseguiu Ó o ex Ó o ex Ó o ex Valeu, ex Valeu, ex Valeu, ex Valeu O que? Valeu Você tá atrapalhado O Guilherminho Agora vai, Braniguinho Agora vai, Braniguinho Ah, não Ai, esses é muito ruim, parceiro Ó o Murilo Você vai, cara Agora vai, Braniguinho Agora vai, Murilo Agora vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo A moto, a moto A moto Deita, Murilo Deita e continua, Murilo Deita e continua Vai que dá, vai que dá O alemão está quase conseguindo aqui Vai, alemão Tentei, alemão Tentei, alemão Ah, alemão Aí qualquer um consegue, né Estou vendo, estou vendo Do Murilo está indo Do alemão também Mano, troca de lugar Se quiser ficar mais para cá Se quiser ficar ali Às vezes é mais fácil O Bré Neguinha tem moço Aí vem ele colocar rabiola Ele não coloca Vamos fazer assim para ficar mais fácil Vamos Colocou no alto Passou do fio Já ganha Vai Ganhou Já ganhou, né Vacilão Vem buscar aqui Vem buscar Vem buscar Fitinha Oh, menós Vai lá para baixo Para não atrapalhar os caras aí Se você não está deitado Vai para lá O alemão está conseguindo aqui, galera Está rodando, Pipe Tem que pôr mais fitinha Aí o alemão Já conseguiu Pode levantar, alemão Pode levantar Já está no alto Aí o alemão Demorei, mas consegui Pode escolher, alemão O que é outro O que é rosa É, isso aqui mesmo Não, mas para lá não roda Ô, Roberto Demorei, mas eu consegui Mas é difícil Não, não Fala a verdade É difícil O Mikey só conseguiu Porque o pipa dele era grande Se não, ele não tinha conseguido, não Vai lá, vamos ver se é bom de revés Não, é para cortar Corta, Mikey, corta Pode cortar Só cortar De qualquer jeito, vai Então vai no Na largada É por baixo E suspende Já foi, já foi Não foi, não Vira para o lado do pipa e puxa Agora Pegou na linha não? Não Mas conseguiu Vai, vai Descarrega a linha Pega o peixinho aí Deitado Vai ganhar a chilena Ô, Roberto Do nada Eu fiz de picar Mas não Cola lá com o durex Quem? Murilo conseguiu? Aleluia, Murilo Pode vir pegar Essa chileira aqui Cadê? Eu consegui Cadê? Vai, agora vai Agora vai Vai isso Oi Eles estão fazendo isso Sai daí Sai aí Você escolhe aí Preta, rosa É difícil Tem teia Só tem teia Agora Tem teia Puxa 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 Ah Braniguê teimoso Peguei uma raia toda rasgada Vai remendar lá Braniguinho Põe uma rabiola Vai Ô, eu ergui O moleque vem Eu não vou apertar não Guilherminho Vai remendar esse peixinho Também Vai Isso aí não vai subir não Vai me atrapalhar, Roberto Vai me atrapalhar, coitado Aí, Gleminho Vem, tá agora Vai remendar o peixinho Arruma ele Tá pior que o do Wesley Tá pior que o Wesley Não, olha lá Olha lá o Wesley Aí agora vai Agora vai Ó Vai, manda a linha Vai, manda a linha Acabou Ué Você não tem linha, não? Vai lá enrolar a linha lá Tem linha lá no carro Lá, a vermelha lá Caramba, hein Levanta o seu, João Não, isso aí tá com pouca linha Pode enrolar a linha lá Enrola a linha Amarra mais fitinho Olha lá Eu acho que tem uma linha Eu acho que tem uma linha de nylon lá no carro Pode pegar pra você Uma verde Pode pegar pra você lá E você, ptipo do funk Vai tentar não? Eu vou No chão, no chão Sim Só meu irmão fazer o estirante pra mim Porque o estirante tá errado Já arrumei aqui o estirante do ptipo do funk Agora é Guilherminho e Branegué E sentam um do lado do outro Só pra ficar enroscando, né? Senta no morrinho aqui Deita no morrinho Não tem ninguém no morrinho Ele estourou Para, gaita Agora foi, Branegué E o moleque te atrapalhando Sai daqui Vai lá pra frente Vai lá pra frente Vai indo pra frente Vai indo, vai indo Não, tá nada Tava assim, ó Levantado Puxa a sua pipa Vai cair Seu tio da capa coelha Ele falou Os caras se mataram Vou abaixar e vou agarrar de novo Deitado Pipa é fácil, né? É Eu acho que o peixinho é mais fácil Meu Roberto Cadê ele? Olha o cara com cabeça alta Ô, Roberto Olha aí A brunza caiu, ó Tinha passado no fio Ele passou no fio Não, não vi Na hora que você falou, Roberto, o pipa caiu Olha o irmão, veio pra atrapalhar Olha o irmão, ó Calma aí, tem que vir mais pra cá Vem pro morrinho aqui, ó Não, mas vem pra cá, ó Vem pra cá Não, opa, calma aí, opa, não é assim não Você tem que ficar deitado, né, sentado Agora, né Mas você sentou e ergueu A Grêmio tá com o negócio tudo enrolado Ó o carro, ó o carro Ó o carro, ó o carro, ó o carro Eu tava assim, ó, deitado assim, ó, morreu Ó, olha onde o Enzo tá ali, ó Ó, mó ventaninha do caramba, por que vocês não vão pra ali? Ali é certo, rapidão coloca Ó o Cauê é bom, ó, 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 ó Ó o Cauê, ó o Cauê Mas você ganhou um nylon aí, ó Enrola tudo a linha de nylon, por que que você vai deixar um pedaço? Roberto! Enrola tudo assim Desde ele enrolar tudo, ele... Não, mano, não joga fora não, o Tiquinho faz falta Tem lá dentro do carro lá, pega lá da Azula Vai, põe no alto, vai Alô Já passou do fio do Branegui? Já passou do fio? Então vai então Ganhou, Branegui, pode levantar aí e pegar só a Xilena Vai pro morrinho, vai pro morrinho que tá fácil O morrinho tá mais fácil Morrinho tá mais fácil Toma aí, Branegui, pode escolher aqui, ó Branca, verde ou rosa? Preta? Você gosta da linha preta, hein? Meu Deus do céu, viciado na linha preta Vai, alemão, no relo lá Vai, alemão, no relo lá A primeira linha que eu cortei aqui foi a preta Foi mesmo, viagem Deita no chão e põe o vivo no alto que eu te dou Ele tá puro, alemão, pode ir de qualquer jeito Olha lá no morro, Roberto Mas não foi, ó Roberto, Roberto, o que é isso? Foi, Roberto, ganhou, hein? Ganhou? Ganhou, hein? Ganhou, vem buscar essa linha, hein? Ganhou roubando, mas ganhou Né, pilantra? Ai, pilantra Ai, ai, ai Acho que o outro parou, alemão Você picou, alemão Se não tá bom, hein, alemão? Tá cortando tudo Eu já vou lá Pode escolher, Xara Não, a rosa, a rosa, a rosa A rosa é melhor Top, você nem me conta Que você cortou com essa rosa aí Vai pro tipo do funk Deita aí, não tô vendo você deitado Nem sentado, é deitado Roberto, tá dando certo Já cortou quantos, já? Caraca, Roberto Só os três quentes Ganhei Agora eu só quero fazer O meu Ó, os três primeiros que colocaram no alto Vai ganhar a linha Que depois acabou Só será o depois Você não já ganhou, Murilo? Ô, Roberto Roberto, eu posso levar pro Miguel? Ok Não, é deitado Não pode levar ninguém Pode levar pra ninguém Ó, o pitbull tá conseguindo, Roberto Vamos ver, vai, vai, pitbull Vai, pitbull Ô, Roberto Pra não passar daquele filho ali, ó Vai, Miguel Tá indo no relo Tá indo pro relo deitado aqui, ó Não, Roberto Não valeu, velho Valeu nada Ô, o Edson Não valeu por mal dele Ó, não dá mais, não Vai, Cauê Confio, Cauê Ô, Roberto Pros outros Pode passar daquele pegadinho ali Passar do fio Ó, Roberto Que liga a passada, ó Ó, onde você tá entrando, né? Olha lá, achando que tá mais longe, cara Nossa, essa roda Vai, Maqui Na hora que eu parar o vídeo aqui, acabou, hein Tô filmando aqui, vai lá, vamos ver se é bom Desbicar o lado do pipa Desbicar o lado do pipa Ah, já cortou já, mas tem tem Nossa Essa chilena tá boa, hein Ih, Maqui, você cortou, não tem que ter na hora que você foi desbicar o pipa dele Assim que você tenteou, cortou Olha, eu tô cortando tudo, Roberto Cê é louco Abaixa E cortei tudo aí, mano É, agora caiu, olha o vento Peguei na mão o que eu tô cortando, Roberto Agora caiu, é agora, hein É agora caiu, caiu, caiu Guilherminho, enquanto você não arrumar um peixinho bom, você não vai conseguir Eu arrumei um pipa bom Enrolar a chilena pra dar nada, cê é louco Aí, aproveita o vento agora, vai, vai, vai Vai, vai, eu colo, quase, quase nada Colo o bico, calo Olha, os caras ficam entrando Vem no morrinho aqui, ó Vem no morrinho Vem daqui, ó Hã? Não tenho linha Você não tem linha, mas eu já te dei linha e lata Cadê a linha e lata que eu te dei? Ah, então vai lá pedir pro Rafa Ah, então vai lá pedir pro Rafa, eu te dar, vai lá Falou Rafa, cadê minha linha? Vai lá Eu já dei E deixa essa citinha lá dentro do carro Não é pra pegar essa citinha lá dentro do carro, não Essa linha tava com trinca Trincou aí? Para de meter o louco, chato Vai, tem três linhas só Não, tem que ir Manda o que que eu não mandaria pra vir pro morrinho aqui, ó Hum, acho que eu vou atrapalhar alguém Guilherme Não é, menino? Cadê você? Vou ficar aqui do lado de mim Nossa Senhora! Oxi, cortou quem? Cortou quem, Leymão? Cortou o cara lá de cima, lá Só bateu É o maluco que tá de cima da laje lá, né, ó Olha lá em cima, Maikinho, vai em cima, meu Vai lá de cima da laje lá Vem pra ver, né, lá Vai, tira, cara Vai, tira, cara Vai, tira, cara Maikinho, tá cortando tudo Deixa o cara ir lá, pô Já cortou um monte, Maikinho, né, para Pode deixar, pode deixar, pode deixar Eu vou ir a última vez, ó Então vai lá, vai lá Vamos ver se ele tá bom Não, Roberto, ele é o meu primeiro Eu vi que ele é o meu primeiro Você acha que eu sou bobo Você tava em pé, não valeu Valeu não, valeu não Você tava em pé, depois você deitou Sai, Leymão, sai, Leymão Tá mais perto, hein, Maikinho Tô na, louco Eu tinha um cara pequeno Depois de 60 detetivos, depois de mim Minha cabeça sem caralho É de 200, né, Beto? 200, 200 Enrolou tudo? Os caras tudo enrolando metade aí Eu enrolei só um metro Tá mais perto, Maikinho Vai perto? Tá não, tá não Ai, meu, com dor deus Tentei, tentei Não dá Subiu Desliga pro outro lado, vai desenroscar Saiu Agora descarrega essa linha que você puxou toda aí Pegou na lata Pegou na barriga Nossa, olha o peixinho do Bramiguinho Que louco Só passou Quem cortou? Será que você tá morrendo no nylon, Maikinho? Eu acho que sim Você viu, colou e não Sou o rei da largada, já falei Todo mundo tá morrendo pra mim na largada Rei da largada Pode colocar meu nome agora, é o rei da largada Mais que o Rafinha, dá pra ir pra combate? Aqui, é só Ah, foi na chilena ainda Pegou? Foi na chilena Então o cara te cortou na cagada E vem chilena pra caramba, Maikinho É isso aí, galera Quem conseguiu, quem conseguiu Quem não conseguiu Tenta no próximo vídeo aí É nóis, tamo junto E aí E aí